Vem de muito longe Eu trago a esperança de um amor que me acende uma chama Preciso ter você, você bem juntinho a mim E uma vida inteira por você, você por mim, você por mim Então daí pra frente outra vida eu vou recomeçar E a felicidade pra nós dois eu sei que existirá E o mundo inteiro que entenda que nós dois somos um só E que nos jovens do amor, nós saímos na melhor Nós saímos na melhor Não, 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 não E o mundo inteiro que entenda que nós dois somos um só E que no jogo do amor, nós saímos na melhor Nós saímos na melhor Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.